Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã, começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea. TV Guarulhos, canais 3 na net, 508 na TV Vivo HD. Estamos no ar também pela internet, tvguarulhos3.com.br e lives pelo meu Facebook e pela página do Jornal Guarulhos Hoje. Manhã de quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Participe, ligue 2455-1100. O bando sua mensagem, 99507-6900. Vale, Torpedo, WhatsApp 99507-6900. 7 horas e 1 minuto, bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Olha, temos 21 graus agora, Pedro, nos nossos modernos digitais. Sim. Mas devemos chegar a 31, segundo informações da meteorologia. 31 graus hoje. Falta o calor. É, e Pedro, hoje é o dia, o que adianta, né? Internacional para a preservação da camada de ozônio. Tá certo. Bom, muito calor em pleno inverno. Muito calor em pleno inverno. Lembrando que a primavera chega a semana que vem, né? É. Promete ser uma primavera e o verão bem quente, né? 7 horas e 1 minuto. E atenção, o secretário de Segurança, Márcio Pontes, da Prefeitura de Guarulhos, já está pelos vacidores. Já, já vamos falar sobre a polêmica envolvendo a antiga sede da Câmara e a Praça Getúlio Vargas, no centro. E ainda hoje também o Alemão do Transporte. Vamos falar sobre as cooperativas, vamos falar sobre o transporte cooperado em Guarulhos. 7 horas e 2 minutos e atenção para as principais notícias dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca Bolsonaro desiste do Renda Brasil e faz ameaça à equipe. Presidente diz que dará cartão vermelho, expulsão, né? A quem propuser cortes em benefícios e aposentadorias. Olha, eu concordei ontem com o presidente Bolsonaro. Ele tem razão. Não adianta você tirar dos pobres para os paupérrimos. Não adianta mesmo. Nós temos que tirar dos ricos, né? Descobri um santo e cobre o outro. Dos pobres para os mais pobres, os paupérrimos. Nós temos que tirar de quem tem dinheiro, não de quem não tem dinheiro. Acho que gostei da atitude do presidente Bolsonaro. 7 horas e 2 minutos, foro de Flávio Bolsonaro ganha força no Supremo. É. O presidente Bolsonaro em alta popularidade e o filho dele também vai ficando em alta, né? Após dados negativos, Mourão afirma que há opositores no INPE. O INPE divulga os índices de incêndios no Pantanal e no Amazonas. E o vice-presidente Mourão, responsável pela Amazônia, disse que o INPE, algumas pessoas no INPE só divulgam dados negativos. Quando os dados são positivos, eles omitem. É uma questão política aí, né? Fala, Virgílio Rocha. A Folha Metropolitana destaca, Guarulhos apresenta alta de 6,3 no IDEB e supera a média nacional. Pois é, ontem uma notícia que está repercutindo até hoje, né? Que o ensino médio cresceu em todo o país. É. Agora, quem quiser que comemore, né? Dá para perceber essa melhoria? Cresceu? Não teve nem aula direito? Então, então, dizendo que a qualidade melhorou. Eu, sinceramente, sabe o que eu vi nos últimos anos em relação às escolas, principalmente nas particulares? Eu vi melhorar a hotelaria. Melhoraram as condições físicas, melhoraram a merenda. Mas o nível do ensino, será que melhorou? Eu tenho minhas dúvidas. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 6,3 em Guarulhos, sendo que a média esperada para o país é de 5,7 só. É, isso está aqui. Ensino médio avança no país. Mas não sei se dá para comemorar tanto assim, não. Corredor de ônibus da Santos Dumont tem nova iluminação. Aleluia, né? Esse corredor de ônibus da Santos Dumont também. E mais? Detran de São Paulo já oferece documento de licenciamento de veículos 100% digital. E o setor de serviços em São Paulo tem recorde de faturamento em junho. Serviços. Daqui a pouco, o Barulhos hoje. Falando em corredor de ônibus, me chamou a atenção. Agora eu vim pelo corredor aqui do Anel Viário, aqui, que liga a Vila Galvão ao Gopouva. As pessoas fazendo caminhada no corredor de ônibus. É. Como? Não passa ônibus, então? É. É difícil, cara. O corredor de ônibus aqui da Vila Galvão até a Gopouva é uma espécie de pista de caminhada. É uma coisa mais estranha. Eu sou um dos participantes que fosse caminhada. E não vem ônibus. É, só tem duas linhas na pessoa. Duas ou três linhas. Nossa, Zé. O Estado de São Paulo circula destacando em frente inédita. ONGs e agro pedem ações para a Amazônia. É verdade, hein? As ONGs e o agronegócio são antagônicas. Agora, preocupadas com a questão ambiental, principalmente na Amazônia, fizeram essa coalizão, esse pacto. Tomara que dê certo. Bolsonaro veta Renda Brasil e Congresso assume a pauta. O que acontece? O Renda Brasil seria um auxílio emergencial de R$ 300,00 permanente, um substituto ao Bolsa Família. O presidente Bolsonaro vetou a ideia, falou que está proibida a palavra Renda Brasil, a frase Renda Brasil. Só que agora o Congresso quer implantar o benefício, que remete àquela ideia original do então senador Suplicy, do Renda Mínima, né? Sim. Pois é. Para todos os brasileiros. É. Mais nada no Estadão, hein? Mais nada. Fala aí, Virgílio. A Secretaria de Saúde prevê funcionamento de 100% nas UBSs da cidade em outubro. Prever é fácil, né? É. Quero ver implantando. Daqui a pouco vou ler essa matéria aqui. Mas tem mais uma aqui do aeroporto, Pedro. O aeroporto de Cumbica é o primeiro do país a ter um laboratório para testes do coronavírus. Agora. Agora, né? Demoraram, hein? É. Durante, quando teve o início da pandemia, mas nem a temperatura estava medindo dos passageiros. Passageiros vinham da Itália, de outros países, da China, e não eram nem aferidos, não é? Na temperatura. Ô, Virgílio, por favor, faça a leitura daquela reportagem lá do UBSs. Sim, tá aqui, ó. Na companhia do secretário de Saúde José Mário Clemente, o prefeito Guti, do PSD, informou que as UBSs devem retomar suas atividades plenas a partir de outubro. Contudo, o secretário sugere que a população evite frequentar as unidades neste período de pandemia com o propósito de evitar a contaminação pela Covid-19. A pandemia ainda não acabou. Procure assistência médica se for necessária. Apesar dos nossos esforços, teremos dificuldades por conta de médicos e outros profissionais de saúde que estão afastados, observou o José Mário. Então, em outubro, na teoria, nós teremos um atendimento pleno, total, 100% nas UBSs. Na prática, não sabemos como é que será, né? É. E, lógico, lembrando também que você que gosta de procurar um atestado médico, né? Tem muita gente que vai na UBS, atrás é de um atestado médico na segunda-feira, na sexta-feira. Vamos evitar, né, gente? Agora é hora de muita responsabilidade, muita consciência. Eu vou verificar isso aí porque eu tenho algumas consultas para fazer. Aproveita e tem... E aquele aplicativo da saúde, hein? É. Sete horas e oito minutos. Pedro, só registrando aqui uma notícia triste, né? Lamentar e externar os sentimentos de pesar a família do Marcelo, cooperado, motorista da Guarucop, faleceu ontem, vítima de Covid. Triste. É, o Marcelo, 103, o prefeito dele, o apelido dele era Pato. 103. Descanse em paz. Tinha 40 e poucos anos? Por aí, hein? Por aí. É, o pessoal pensa que só atinge mais de 60 anos. Cuidado, hein? E a Covid continua por aí. Sete horas e nove minutos. Nós vamos a um rápido intervalo. Sete e nove. Depois do intervalo, aqui conosco no estúdio, secretário de Segurança de Guarulhos, Márcio Pontes. Vamos falar sobre a polêmica envolvendo a Praça Getúlio Vargas e a antiga sede da Câmara Municipal. Dois minutos. Há 50 anos, a UNISA está entre as mais conceituadas universidades do Brasil. São oferecidos cursos de graduação presencial e à distância, entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos, além de pós-graduação e extensão. Nota 5, a nota máxima no MEC. Seu diferencial está na tradição, qualidade e formação humanizada. O Campos Guarulhos é o primeiro fora da capital sede da UNISA e marca sua expansão. A UNIMED Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil. Na Avenida Emílio Ribas, 322 Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue UNIMED 0800-770-2500. UNIMED Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br Ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato, 905, no Macedo, em Guarulhos. Próximo ao Teatro Adamastor. 7 horas e 11 minutos, 7 e 11. Radar de Notícias ao vivo. Participe em 99507-6900. Comigo aqui no estúdio, o secretário de Segurança de Guarulhos, Márcio Pontes. Bom dia, secretário. Bom dia. Pedro, bom dia a todos os seus ouvintes e telespectadores, né? Também. Internautas. Isso aí, internautas. Secretário, obrigado pela presença, né? E vamos discutir um assunto muito polêmico. A GCM ocupou a antiga sede da Câmara do Hospital e, consequentemente, ali, o entorno, a Praça Getúlio Vargas, né? O que o senhor tem a dizer sobre essa ação? Bom, Pedro, primeiro, obrigado pela oportunidade de podermos falar um pouquinho a respeito desse tema, uma vez que a gente vê que muitas pessoas sem conhecimento de nada estão aí opinando e falando coisas que realmente não são verídicas. A Praça Getúlio Vargas, ela tem um planejamento, já não de hoje, de fazer a transferência da Secretaria de Segurança para o local e, após fazermos todas as reformas necessárias, que não são poucas, colocar também a parte de monitoramento do município naquele local. Isso já é discutido, Pedro, há pelo menos, eu ainda era da Polícia Rodoviária Federal, já me reunia com o Gabinete de Gestão Integrada de Segurança do município para tratar desse assunto juntamente com o pessoal do CONSEG, do Conselho de Segurança do município. Então, não tem nada novo com referência a isso. E segurança pública, ela é dinâmica, ela precisa ter tomado as providências em alguns momentos corretos. E não tem como você patentear algo de segurança pública. Você ter uma ideia hoje, você achar que essa ideia é sua para sempre. Então, esse é o primeiro ponto. Nós vamos, fomos para a Praça Getúlio Vargas, nesse momento que realmente lá não estava fácil. Nós temos levantamentos de tráfico de droga no local, vendas de maconha, cocaína, ali naquele espaço. Não aos moradores de ruas, e sim às pessoas transiuntes que iam buscar as suas drogas naquele local. Nós temos o problema dos moradores de rua, que habitam aquele local também, e acabam usando todo o entorno da praça para fazer as suas necessidades. Então, o local estava realmente degradado, muito complicado. O prédio todo pichado. O coreto, totalmente pichado. Então, já diante de um planejamento, já se começamos, bem antes de nós irmos para lá, já começou a estrutura de limpeza total da praça, de pintura da praça. Então, já foi todo pintado. O prédio antigo já está pintado. Já pintado. Já está pintado. Na cor amarela e marrom, que é a cor obrigatória do Instituto de... do patrimônio histórico do município. Não é uma cor bonita, hein? Não é bonito, mas é o que podemos, né? E não podemos pintar com o nosso azul e branco também. É aquela cor que está lá. Eu lembro da Câmara Municipal Branca. Pois é, eu não me recordo. Não é possível, então? Não. Hoje, com a lei que tem, aquela cor que tem lá e permanece do jeito que está, nós vamos manter, sem dúvida, vamos cumprir o que está na lei. O coreto já foi totalmente restaurado, também já está pintado. E a praça, já existe um projeto também que não é de agora, que já vem, você sabe que no serviço público tem tudo sua morosidade administrativa e, às vezes, não é por questão de pessoas, é por questão de documentos. Existe a documentação, tem os seus prazos e a praça, ela vai ser totalmente restaurada pela Secretaria do Meio Ambiente. Secretário Ponte, eu percebo que o senhor está sendo meio subjetivo e você é mais subjetivo. O prefeiturável Rodrigo Tavares, do PRDB, disse que a ideia foi dele de implantar a Secretaria de Segurança lá na Praça Getúlio Vargas, na antiga sede da Câmara. O senhor está dizendo que essa ideia já é antiga? Muito antiga. Então, tá aí. Antes de 2000... Olha, já se falava nisso, eu estava na PRF em 2012, eu era chefe em Guarulhos, então em 2012 já se falava disso. Depois eu fui para São Paulo. Pois bem, segunda-feira nós não ainda transferimos a Secretaria de Segurança para aquele local, mas levamos uma especializada nossa para lá, onde eles já estão começando a habitar o local. Qual especializada? A Getran, que é o grupamento de trânsito. Eles vão ficar naquela praça, por enquanto, num espaço pequeno do prédio. Por quê? Porque o prédio está com um problema muito sério na estrutura. Estrutura essa que foi causada pela construção do Cine Clube que tem lá em cima. A construção do Cine Clube danificou a estrutura? Danificou a estrutura do prédio. Então, se não adianta, o Cine Clube vai sair de lá, Pedro? Por nós da GCM, da Segurança Pública e por Ordem Superior, também não vai sair. O Cine Clube permanece. O que a cultura tem lá hoje permanece no prédio, não vai ser retirado. Vocês vão coexistir ali? Em momento algum foi falado que a Secretaria de Cultura, do que ela tem lá hoje, seria retirado. Tanto que a maior parte lá era usada pela Secretaria de Assistência Social, e não pela Secretaria de Cultura. A Secretaria de Assistência Social tem lá uma escola, uma cozinha escola, e umas máquinas de costura que são utilizadas por umas senhoras. Pois bem. Mas essa cozinha escola não está ativa, está? Ela não está ativa no período de pandemia, desde o mês de março, e ela será transferida para próximo do restaurante popular da Prefeitura, que fica na Monteiro Lobato, onde ficava ali o antigo, era um buffet chamado buffet retrô. Aquele espaço é da Prefeitura, que o espaço já foi repassado para a Secretaria de Assistência Social. A Secretaria de Assistência Social, em parceria com o próprio restaurante popular, já vai fazer toda a construção do próprio restaurante naquele local, e a cozinha escola, por que não naquele local? Tem que ser junto, tem que adequar os lugares. Agora, uma pergunta que as pessoas fazem, secretário Pontes, o que foi feito com as pessoas, com moradores de rua? Porque nem todo morador de rua é lógico, não é sinônimo de bandido. Sim, sem dúvida. Houve uma ação da Assistência Social? A Assistência Social, ela age naquele local, Pedro, há muitos anos. Não somente a Assistência Social, como outra secretaria, a própria Secretaria de Saúde, ela sempre agiu naquele local, levando vacina para aquele pessoal, conversando sobre a saúde com eles. Isso existe, o problema é que isso é invisível. As pessoas não enxergam isso. Então, ah, isso não existe. Existe, tem cadastro de todos, a secretaria, através do secretário Alex Viterale, ele tem cadastro disso, ele tem informações. Convida esse pessoal para ir para o albergue. Eles não aceitam a ida para o albergue, porque o albergue, existem algumas regras que eles não concordam, talvez, não sei, é a informação que chega para nós, né? Que lá tem horário para entrar, tem horário para sair, tem que tomar o banho para entrar, alimentação, enfim, alguns não aceitam. Não pode beber, não pode usar droga. Não pode beber, não pode um monte de coisa, né? Então, assim, você tem uma dificuldade muito grande. Dentro da praça, com a nossa chegada, com a nossa organização que nós começamos a colocar, eles devem ter saído para outros lugares. Eu tenho certeza que não foram espontaneamente, em momento algum, a GCM conversou pedindo para, determinando que ele saísse ou forçando alguma coisa. Essa questão de falar de truculência e tal, isso aí fica por conta de cada um. Houve uma abordagem policial. A abordagem policial vai ter todos os dias, Pedro, no meio da praça, fora da praça e dentro dela, porque o papel do serviço de polícia é esse. Nós temos que garantir a paz para todos. Se o cara é suspeito que está vendendo droga na praça, ele vai ser abordado. Mas vocês não chegaram lá, como na época da ditadura, circulando, circulando e mandaram vazar? De jeito nenhum. Tanto que o ônibus nosso foi colocado ali no centro da praça, ao lado do Coreto. Esse ônibus está lá 24 horas por dia, com dois GCMs ali a postos, observando todo o movimento. E com apenas isso, a gente já vê. Porque o cara não vai vender droga próximo da polícia. O pessoal saiu de lá, então? Saiu de lá. Mas não tem morador de rua ainda lá? Tem, eles ficam circulando por ali. Porém, como era antes o local que eles dormiam, eles dormiam praticamente dentro do prédio. Sim. De manhã, Pedro, às 8 horas da manhã, quando as pessoas chegavam para trabalhar no prédio da assistência social e da cultura, eles tinham que pedir licença porque eles estavam na porta do prédio. E eles não saíam. Às vezes não conseguiam abrir o prédio. As mulheres nos falaram que elas eram forçadas a não abrir a porta para entrar no estabelecimento para trabalhar. Bom, secretário Pontes, ontem o vereador Edmilson Souza, do PNOL, entrou com uma ação popular contra a prefeitura, alegando que, por lei, aquele espaço é da Secretaria de Cultura. Como é que o senhor observa isso? Existe o plano de cultura municipal, que é um plano. Eu entendo que é um plano. Que nós vamos responder ao juiz, certamente, da forma que está lá citado. E eu gostaria de deixar claro aqui, nos documentos que foram levantados a respeito desse caso, é de que aquele local já está com a cultura há muitos anos. Existe um processo de repasse de verba federal, que é de 2009, que foi publicado o convênio com a Prefeitura de Guarulhos em janeiro de 2010. E foi terminada a vigência desse processo em 2016. Então, não há de se falar que tem algo ainda com o governo federal que já foi extinto em 2016. Inclusive, Pedro, complementando esse processo, ele gerou a abertura de uma sindicância. A sindicância, em 2019, porque ele foi feito uma verificação, e considerou que as garantias da reforma perderam a sua vigência e referência ao uso dessa verba. Então, se abriu uma sindicância pela Prefeitura, e isso será apurado em sindicância para verificar o que aconteceu na reforma e nas verbas federais que foram recebidas para esse espaço. A secretaria vai caber lá, Pontes? Cabe sim. A gente já fez todo o trabalho de engenharia ali. Nós temos um GCM, que ele é arquiteto, e ele que fez isso para nós. Posso até depois aí te mostrar direitinho. Mas acho que é legal, sim. Na parte térrea? Ele tem... Nós temos um espaço hoje da secretaria que nós estamos hoje na Salgado Filhos, que é de cerca de 900 metros quadrados. E lá ele tem em torno... Na parte de baixo tem em torno de 700 a 800, e em cima tem mais aquela parte. Então, enfim. Mas em cima não é o Cine Clube? O Cine Clube está em uma parte, que é onde era o plenário da antiga Câmara. Para você ter uma ideia, o que aconteceu com o plenário da antiga Câmara? Eles inverteram a construção. Nessa inversão, ela abalou o sistema de baixo do prédio. E não há responsabilidade por isso? A abertura da sindicância que foi feita, que vai ser apurado. E aí, Pedro, para utilizar aquele espaço que está pronto desde 2015, que é o final de 2016, o projeto, ele teria que ser feito... Chegou-se a conclusão, por causa das rachaduras, que tem que fazer um teste de carga. Quantas pessoas podem se colocar lá em cima, mas primeiro tem que arrumar embaixo. Então, a gente... Eu já entrei com um pedido, o secretário de obras, o Marco Antônio, ele já tem essa documentação. Ele abriu uma sindicata... Desculpa. Ele abriu um processo de licitação. No início do ano, a pedido da Secretaria da Cultura. E esse processo de licitação, ele já foi... Já teve problemas por duas vezes. A empresa ganhou o processo e ela não prestou o serviço. Esses são os problemas de licitação também que existem. Secretário, mas eu duvido que o prédio tenha a VCB. Não tem. Mesmo para a GCM. É que a gente ainda não está indo com a secretaria. A gente vai reformar, primeiramente, todo o prédio. Hoje, o Getran está usando um espaço muito pequeno da porta. Entendi. Que a gente vai também... Como se eles estivessem cuidando do patrimônio. Mas vai precisar de uma reforma profissional, né? Sem dúvida, a gente já está fazendo orçamento para isso, inclusive. Esse orçamento, nós estamos tratando, tentando, inclusive, Pedro, fazer isso com uma parceria público-privada. A gente vai tentar, porque se a gente for, de repente, esperar esse orçamento, a gente vai demorar muito tempo, como ficou parado todo esse tempo. A nossa ideia é fazer isso com uma parceria público-privada. Como já está sendo feito pela Secretaria do Meio Ambiente, toda a praça. A praça vai ser toda restaurada por parceria junto com a Secretaria do Meio Ambiente. E aquele chafariz? Por mim, reforma ele, porque se tiver a segurança, a gente garante que ele vai funcionar. Agora, dependendo do custo, tudo isso será analisado, a Secretaria do Meio Ambiente está analisando isso também. Agora, na minha opinião, eu acho que dá para coexistir a segurança com a cultura ali na praça. Não é possível, Secretaria? Desde o início, Pedro, o nosso chefe, ele determinou que era para tentar permanecer a parte da cultura, principalmente com o Cine que foi construído, o Cine Clube. Passada, vencidas as questões de engenharia, o Cine vai permanecer. Eu já conversei com o Secretário da Cultura, e nós vamos, inclusive, usar esse espaço em parceria. A GCM pode usar como auditório, durante o período da manhã, fazendo palestras, inclusive, do GUARD, que é o Grupo Unido de Resistência a Drogas, do GETRAN, que é o Grupo do Trânsito, que faz palestras sobre educação de trânsito, em parceria com a STMU. E os eventos da praça. A GCM, ela só vai ocupar o espaço de um prédio. A praça é do povo. A praça, ela tem que permanecer ali, trazendo eventos para aquela praça. GCM também é cultura, não é só ir para cima do jeito que eles querem dizer. Parece que eles querem segregar. Parece que as informações que chegam para nós é assim, a GCM chegando lá, parece que ninguém vai poder mais utilizar a praça. Praça é do povo e todos vão poder usar com segurança. Se fala em cercar a Praça Getúlio Vargas. Eu acredito que não precisa. Eu também acho que não há necessidade. Não precisa, não há necessidade, porque a segurança, da forma que vai ser feita, eu acredito que pode fazer festa das nações lá dentro daqui uns dias. A gente até comentou, como no interior, Pedro, você sabe que eu sou do interior. Sim. Por que não fazer quermesse na praça? Dá para fazer. Sarau. Sarau, usar o coreto para apresentar as poesias, tudo isso pode ser feito. A GCM não é proprietária da praça, a GCM não vai ser a dona, a praça é do povo e o pessoal da cultura pode sim utilizar, pode não, devem usar aquele espaço. Agora, a Praça Getúlio Vargas foi usada muitas vezes pelos servidores públicos para manifestações. Como manifestações. Está garantido esse direito? No sábado passado, o vereador Edmilson Souza fez a convenção do pessoal no espaço, dentro da praça, e nós, juntamente com ele, eu pedi para que todos os GCMs de serviço ajudassem, mantive uma viatura parada lá, ajudando. Ele utilizou a energia da praça, abriu as portas para ele do prédio para que ele usasse tudo isso lá. É parceria. Pedro, está todo mundo junto, não tem por que fazer isso que estão fazendo. A praça melhorou, secretário? Na minha opinião, está muito melhor já. Já podem, as pessoas já podem ir lá olhar. Tem que fazer a restauração da praça. Mais a poda de árvore. Vai ser toda iluminada em LED. Isso tudo está no planejamento pronto para ser feito. Aqueles bancos lá são históricos também, né? Certamente serão preservados, Pedro. Eu acredito que deve preservar muita coisa ali dentro, até porque o conselho do município vai estar em cima disso, né? Então, vamos reafirmar aqui. A praça estará aberta aos setores culturais da cidade. Não tenha dúvida disso. Inclusive, o Cine Clube, como alguns aí nem sabem, ele está pronto desde 2015, não foi inaugurado até hoje. E ele está lá. Se precisarem fazer a obra, eu ajudo a buscar os parceiros para fazer esse trabalho. Tá ok. Bom, eu quero abordar outro assunto, secretário. A falta de pátio para recolhimento de veículos. Como é que está a situação? Foi feita a licitação, como você bem sabe, os três primeiros colocados ficaram próximo aí de um retorno à prefeitura do valor que entrasse em torno de 60%. E a empresa que ficaram em quarto e quinto colocado entraram na justiça alegando que isso é inexequível, que eles não conseguiriam trabalhar pagando isso para a prefeitura. E aí eu vou falar para você o que a gente fala nos corredores. Eu prefiro responder para o juiz, por que ele não vai pagar o 63% do que eu chamar o de 30% e depois ter que falar para o juiz por que eu não chamei o de 60%. Complicado, hein? Entendeu? Então, é melhor eu falar, doutor, eu chamei o de 60% porque ele está dizendo para mim que funciona. Agora, se fosse o contrário, eu desclassifico o de 60% e chamo o de 30%, aí ele vai falar para mim, pô, mas tinha um cara de 60% e está chamando o de 30%. Mas emergencialmente, não tem como resolver isso? Enquanto não terminar o processo, não pode, Pedro. A gente tem que ter essa autorização do juiz. Essa semana a gente acredita que o juiz tome uma decisão. Essa semana a gente enviou o nosso recurso, que é o embargo, dizendo a ele, informando, porque ele tomou a decisão sem pedir as primeiras informações. Então, a gente passou as informações e a gente acredita que o juiz vai ler as nossas informações e eu acredito que ele vai tomar uma decisão justa. Agora, secretário, teve um internauta que lembrou da época que eu era da Rádio Líder ainda e o senhor era inspetor da TRF, hein? Aquela passarela da Magion. Memória de elefante, é isso, né? Lembra? Passarela da Magion, eu até comentei com você, eu acho que é muito interessante até o secretário de Trânsito, Paulo Carvalho, ele estava pedindo uma desapropriação daquela área. Preciso ver como está o processo. Eu já estou lá há algum tempo que eu não sei como está, sinceramente, não sei dizer a você como que estaria o processo hoje. Então, está nas mãos do Paulo Carvalho. Do nosso secretário lá de Transporte e Mobilidade Urbana. Tá ok. Bom, o pessoal também comenta, secretário Ponto, que tudo é a GCM para ocupar, mas e o efetivo? Cada vez menor, né? Ou cada vez mais comprometido? Nós temos um grupo de GCMs na cidade muito comprometidos com o trabalho, Pedro. Eles trabalham muito, fazem o serviço deles bem feito e acaba sobrando tudo, né? Tudo não, né? Muitas coisas para a GCM. Acabam solicitando N coisas, ó, não consegue, chama a GCM, não é a GCM. A gente consegue até, estamos dando conta de muita coisa, estamos deixando às vezes de atender algumas coisas, porque não temos perna para conseguir fazer isso. E eu acredito que um concurso tem que vir urgente. Nós temos que ter um concurso para a Guarda Municipal. Foi liberado agora, não foi? Ele tinha sido, tinha vagas para esse ano, 50 vagas, mas devido à pandemia foi segurado, né? Mas agora liberou. Então, agora eu não sei como ficou a questão aí do governo federal, daquela lei, né? Liberou. Então, possivelmente, o ano que vem, o concurso está praticamente, está tudo pronto. É só realmente, até a Vunesp que vai fazer o concurso, estava tudo certo. Aquele poço da GCM ali no lago de Vila Galvão, está funcionando? Dentro do lago, sim. É naquele quiosque ali, dentro do lago? Sim, sim, está funcionando. O pessoal fica ali em plantão de escala, nós temos ciclistas e tem o pessoal que faz a ronda a pé. Tá ok. Tá? Tá ok, secretário. Obrigado. Se tiver algo a finalizar, fique à vontade. É, só dizer a você, Pedro, que obrigado, né, por poder falar sobre a Jouturvago, porque o que a gente vê nas redes sociais, infelizmente, tem muitas informações que as pessoas não buscam, né? Que colocaram lá onde continua abandonado. Dá uma passadinha na praça, vocês veem que não continuam. Vai lá, dá uma olhada para você ver. Aproveita e entra no espaço para você ver as rachaduras que tem no prédio. Dizer para você que a Secretaria de Segurança Pública, ela está realmente preocupada com o bem-estar do cidadão guarulhense. Para nós, a gente tem que fazer esse trabalho desenvolvido para os munícipes, independente de partido político, independente do que for feito. Nós queremos realmente o bem-estar. E nós vamos melhorar. Aquela praça ainda vai ser referência novamente dentro da cidade. É, eu reafirmo que dá para coexistir cultura com a GCM, não vejo impedimento, não. Agora, uma dúvida, secretário, aquele candelabro ainda continua na Câmara? Não vi, não vi. Era uma coisa bonita que tinha. É, não tem. Sumiu já. Não enxerguei lá. Não tinha visto antes e agora também chamaria atenção se tivesse. Não tem o candelabro que tinha ali na escada. Não, não tem. Não tem. Já imaginava. Obrigado, secretário Pontes. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro. Obrigado a você. Todos os guardas municipais e todos que estão aí assistindo a nossa, essa entrevista. E nós vamos continuar empenhados em melhorar a segurança dessa cidade. Obrigado pela participação. 7h33, produção. Rápido intervalo. Cadê o piloto? Está aí? Certa o botão. Há 50 anos, a UNISA está entre as mais conceituadas universidades do Brasil. São oferecidos cursos de graduação presencial e à distância, entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos, além de pós-graduação e extensão. Nota 5, a nota máxima no MEC. Seu diferencial está na tradição, qualidade e formação humanizada. O Campos Guarulhos é o primeiro fora da capital, sede da UNISA e marca sua expansão. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil. Na Avenida Emílio Ribas, 322 Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800-770-2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental. Com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br Ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos. Próximo ao Teatro Adamastor. 7 horas e 34 minutos, 7h34 e atenção, para a EDP seu conforto e segurança são essenciais. Por isso, coloque a sua conta de energia em débito automático e não tenha mais preocupação. Cadastre-se no site edponline.com.br Ou no aplicativo EDP do seu banco, tá certo? Você pode se cadastrar no aplicativo edponline.com.br Ou no aplicativo ou site do seu banco. E para quem precisa negociar os ébitos, a EDP oferece condições especiais também pelo site edponline.com.br Com parcelamento estendido, isenção de juros e entrada reduzida. Mais uma vantagem para utilizar o canal digital edponline.com.br Conte com nossa energia. 7h35, comigo aqui no estúdio, o alemão do transporte da Copertrans Guaru. Bom dia, alemão. Bom dia, Pedro. Bom dia, Carla. Aos ouvintes e telespectadores do Radar de Notícias. Essa máscara do Palmeiras, o que é isso aí? Tem jogo hoje? Hoje tem jogo do Palmeiras e da Libertadores, do SBT. O Puritas não tem essa alegria, né? Não, vai assistir do sofá, do controle. Está em crise. Está em crise, né? Isso nos deixa tão tristes, né? Fico pouco porque eu tenho um filho que é coritiano, né? Mas conseguiu também? Pois é, tem um palmeirense e um coritiano. O coritiano está triste lá. Tem algum tio, né? Algum cunhado que fez isso. Foi? Tio. Sabia. Tio e vô. O alemão, como é que está o transporte de cooperados? Pedro, o transporte, apesar da crise, né? Da pandemia aí, do coronavírus que se instaurou aí mundialmente, né? Nós estamos num momento bom, né? Por quê? Porque nós temos um contrato que esse contrato, ele faz com que o poder público acaba tendo que honrar aí com o subsídio, né? O subsídio. O subsídio. Então, independente aí da questão da passageiro, quantidade de passageiro, que caiu muito por conta da pandemia, o nosso contrato prevê que a Prefeitura é obrigada, porque é por custo, né? Então, hoje, o contrato, ele garante o operador lá que ele consiga ter condições de trabalhar, né? Houve, inicialmente, uma redução da frota, né? Foi ao normal. A gente conseguiu aí entrar num contexto de redução, fazendo como era antigamente, o sistema da lotação, meio período. Rodava uma parte dos permissionários no período da manhã e outra parte no período da tarde. E depois voltou ao normal. Hoje, a gente já está com 90% da operação. 90%? É, programado. 90% programado. E isso faz com que, como eu falei, né? Deu uma certa tranquilidade para o operador e também para os usuários, porque, como está no contrato, a gente tem que cumprir essa programação e a Prefeitura acaba tendo que pagar esse subsídio. E o número de passageiros voltou ao normal? Não, Pedro, não voltou ao normal. Ainda está muito baixo, visto que era o normal, né? Muito baixo? É, muito baixo, né? Hoje, ele está em torno aí de 55% do que era. Ainda? É. No horário de pico, né? No horário de pico não tem jeito, né? Os carros sempre andam cheios, né? Mas no entrepico, ele está andando muito vazio, né? E tem que ter o atendimento, não tem jeito, né? Faz parte e é necessário o atendimento, mas ele não voltou ao normal, não, tá? Então, o pessoal está se concentrando muito no local, nos bairros mesmo, né? E, às vezes, andando um pouco mais a pé, se deslocando mais a pé do que até mesmo de veículo. Então, a prefeitura, ela tem honrado, né? Para a gente isso tem sido importante, porque o prefeito, através do secretário Paulo Carvalho, tem honrado com o compromisso do subsídio, pagando em ordem, né? Inclusive, Pedro, aquele subsídio, né? Da gestão passada, aquele velho... 2015 e 2016. A gente conseguiu aí fechar um acordo. Parcelamento. Foi parcelado, né? Mas era um subsídio que grande parte da categoria já não tinha mais nem esperança... De receber. Que iria receber. Então, através de muito esforço nosso, né? E também do prefeito, que determinou, né? Através de uma reunião que nós tivemos. Falou, não, eu quero que dê uma solução para isso. E aí, juntou os esforços do secretário de transporte, Paulo Carvalho, o secretário de justiça, doutor Ed Trevisan, e também o secretário de governo americano, juntamente com nós das cooperativas, aí da comissão, conseguimos aí fechar esse acordo. Vai ser pago em 30 vezes. Mas aí, como eu falei, Pedro, grande parte da categoria ali já não tinha mais esperança. Entendi. Ou entrava na justiça para garantir esse direito de receber... Ou dava como perdido. Ou dava como perdido. Então, aí a gente conseguiu aí essa conquista para a categoria, que foi muito importante, viu, Pedro? Inclusive, já começaram até a pagar. O Alemão, alguns internautas estão me relatando, estariam ressurgindo lotações, perueiros e alguns terminais. Isso é verdade? É verdade, Pedro. Está tendo, sim. Um pouco a Secretaria de Transporte justifica que não tem pátio para fazer as apreensões, né? Que foi um dos temas aqui da entrevista passada. O secretário Ponto justificou aí a questão da licitação. Então, assim, não tem pátio, eles não conseguem fazer as apreensões. O que eles estão fazendo? A Secretaria de Transporte. Eles estão fiscalizando e autuando, multando. Multando. O cara não vai pagar mesmo? Então, aí possivelmente, quando for fazer o licenciamento, ele vai ter que ou pagar ou entrar na Justiça para ganhar uma liminar e conseguir fazer a documentação. Mas isso aí, Pedro, é consequência da crise instaurada, né? Da crise instaurada no setor, em todos os setores, né? Mas eles operam com combis, vans? Vans. Vans. São vans. Igual as antigas latações. Inclusive, tem umas que eles colocam até a faixa mesmo, como era antigamente, né? Para poder a população possivelmente acreditar que está legalizado, né? De fato, não está. Não é autorizado pelo poder público. É um transporte clandestino, né? Essa modalidade. Mas, assim, a população acaba pegando um pouco... Porque como a gente estava na pandemia e a gente trabalhou com redução de frota, isso abriu um intervalo um pouco grande aí no entrepico, tá? Abriu um intervalo para o passageiro. Então, eles entraram nesse espaço, desse intervalo, né? Então, às vezes, a programação dava lá 30 minutos de intervalo no entrepico. Então, eles aproveitavam esse espaço de 30 minutos e entravam. Então, a população, na carência ou na vontade de chegar logo, acaba pegando. O que é preocupante foi assim que surgiram os perueiros, né? Exatamente. Foi assim que surgiu em 1997, né? Exato. Onde que eu entrei no segmento na época, né? Em 97, por deficiência do sistema, né? Mas eu vejo o seguinte, Pedro. As coisas evoluíram. Hoje, a tecnologia está muito avançada, né? Grande parte da sociedade já não usa mais o dinheiro, né? E, na verdade, já era para ter eliminado o papel de encirculação dentro dos veículos. Então, eles transportam apenas as pessoas que pagam com dinheiro ou, pelo que eu fiquei sabendo também, utilizam lá a maquininha para quem passa no cartão de débito. Também é um problema. Então, eu acho que... Não pega o vale-transporte. Não, não pega o vale-transporte. Nem o bilhete único. Nem o bilhete único, nem o vale-transporte. Entendi. Não transporta a gratuidade, que é o idoso, né? Então, mas eu vejo o seguinte, que agora o Paz, ela deve se atentar a essa evolução e também trazer para dentro do nosso sistema, Pedro, essa evolução da questão de pagar pelo celular, com cartão de débito ou cartão de crédito, para facilitar ainda mais os usuários e tirar, de fato, a circulação de dinheiro do transporte coletivo da cidade. Aumenta até a segurança, né? Exatamente. Aumenta até a segurança, entendeu? Tá ok. Obrigado pela participação, Alemão. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço, Pedro, mais uma vez pela oportunidade. Estou aí sempre à disposição que você chamar para a gente falar sobre o transporte. É um dos temas, né? Eu estou como... Um minutinho só. Eu estou como candidato a vereador novamente e a minha bandeira vai ser o transporte. Uma melhoria no transporte para a cidade. Eu vou lutar aí por implantação de corredor para facilitar e para melhorar a velocidade comercial aí dos veículos e fazer com que a população não fique tanto tempo no ponto de ônibus ou não onde dentro dos ônibus superlotados. Acrescente na sua bandeira aí os pontos de ônibus. São vergonhosos. Ponto de ônibus também. Isso mesmo. É uma que vai ser, está na minha bandeira aí a colocação de pontos com estrutura, principalmente iluminação na periferia, porque as donas de casa, as mulheres, sofrem muito com falta de iluminação nos pontos de ônibus. Certeza. Obrigado, Alemão. Eu que agradeço. Bom dia para todos. 7h44, produção, rápido intervalo. Há 50 anos, a UNISA está entre as mais conceituadas universidades do Brasil. São oferecidos cursos de graduação presencial e à distância, entre bacharelados, licenciaturas e tecnológicos, além de pós-graduação e extensão. Nota 5, a nota máxima no MEC. Seu diferencial está na tradição, qualidade e formação humanizada. O campus Guarulhos é o primeiro fora da capital sede da UNISA e marca sua expansão. A UNIMED Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil. Na Avenida Emílio Ribas, 322 Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue UNIMED 0800-770-2500. UNIMED Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato, 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. 10 horas e 46 minutos, 7h46, Radar de Notícias ao vivo. Participe 99-507-69-00. Vale Torpedo, WhatsApp 99-507-69-00. Celular nas mãos dela, musa do radar. Carla Ramaciotti, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia a todos. Máscara nova, hein? Não. Sempre usa aí nos bastidores. Tá meio mascarada. Vamos lá. O nosso ouvinte Leonardo Silva, ele lembra aqui que a nossa Guarda Civil é uma das melhores do Brasil e sim, realmente, fazem um excelente trabalho em prol da população. Parabéns à Guarda Civil. Pena que falta efetivo, né? Eu tenho uma boa imagem, um bom conceito na nossa GCM. Com certeza. Obrigada aí pelo trabalho de vocês e tomara que abra um concurso. Estão perguntando, Pedro. Você tem previsão para concurso. Eu gostaria que alguém, se possível, deve ter um próprio, próprio alguém da GCM deve saber, comparar a GCM de Guarulhos com a de Campinas. No efetivo, a estrutura, seria interessante um comparativo. O último concurso, quando foi. Eu gostaria de um comparativo com Campinas. Boa, vamos atrás disso. Bem, moradores do Jardim Adriana, Pedro, não aguentam mais a situação do córrego da rua Marilene Lima Pereiras. Nós já mostramos muito aqui, mandei foto para a produção, há mais de dois anos eles solicitam, o asfalto cedeu ali para o córrego, já solicitaram canalização, rede de esgoto, eles não aguentam mais o mau cheiro, acúmulo de lixo, entulho, é rato, é inseto. Fora o perigo, porque o asfalto está cedendo, está ali na rua já, o buracão. Desmoronou a rua. Desmoronou e o mato alto, enfim, é um absurdo continuar dessa forma há mais de dois anos a população solicitando isso aí. Espera aí, eu vi um cavalete ali, produção? Já ouviu um cavalete? Tem. A prefeitura foi lá, colocou um cavalete? Já foi muita gente ali, já tiraram muita foto ali. Ah, o cavalete lá, olha aí. Aí não, né? Eu me lembro daquela época triste da ditadura, que você pegava uma estrada e eles colocavam uma placa assim, atenção, buracos na pista. É uma piada. Obrigada. Em vez de consertar os buracos, eles colocavam a placa, atenção, buracos na pista. Muito obrigada. De quem é a irresponsabilidade desse local aí? Onde é que é isso aí, cara? Jardim Adriana. Bom, fica para a Proguaru, vai. Fica para a Proguaru, que é o Severino da Prefeitura. Cadê a Proguaru em relação a esse córrego aí? Vamos lá, vamos aguardar uma resposta. Carla, publica na nossa página do Radar. O Orlando, do Jardim Paraíso, mandou fotos para a gente também de Entulho, na Avenida Martim Júnior, ali na região do Tabuão, altura do número 886. Um pouquinho aí, né? Não, tem mais. Aí tem, ele mostrou também o ponto de ônibus. Aí é um ponto de ônibus também, Pedro. Parece um ponto? Isso, é um ponto de ônibus? Tem foto, tem mais fotos aí. Agora esse despejo... É um ponto de ônibus. Esse despejo aí não é profissional, não. São os próprios moradores da região aí. É lixo, lixo, olha aí, juntou... Dura quando mistura lixo orgânico com Entulho, né? Tem tudo, tem tudo. Onde que é isso, Carla? Avenida Martim Júnior, região do Tabuão, altura do número 886. Atenção da Secretaria de Serviços Públicos. Aliás, precisamos definir isso, hein? É Proguaru, serviços públicos, é meio ambiente. De quem é? Às vezes, acho que até o prefeito fica em dúvida. O Almeida, uma vez, me disse que ficava em dúvida. Vamos lá, que mais? 7,50. Nós recebemos uma mensagem aqui, Pedro, dos trabalhadores da saúde, que trabalharam na tenda, a equipe de enfermagem na tenda, no CECAP. Não recebemos, nossas rescisões nos ajudem, por favor. São terceirizados, né? Nosso contrato com a empresa Medizin, se encerrou dia 4 do 9, a empresa teria até dia 14 do 9 para realizar o pagamento. Informaram que houve problema sistêmico e onde falaram que não houve repasse da Prefeitura. Não acreditamos que a Prefeitura não pagou. Por favor, nos ajude. Bom, deve haver um sindicato da categoria aí, né? Sindicatos, profissionais, áreas de saúde. Vamos aí. Cadê esse sindicato, hein? Que sindicato é esse que defende os profissionais da saúde? Porque esse pessoal terceirizado, lá do hospital de campanha, né? Que a oposição chama de tenda, ou o governo chama de hospital de campanha, foi desativado. Muito bem. Agora, esses profissionais trabalharam, tem que receber. Agora, também, não é porque a Prefeitura não paga, né? Se a Prefeitura não me paga, eu deixo pagar meus funcionários. Também não é assim, né? Não é assim que funciona, não. Que mais? 751. Aliás, o secretário de fazenda, o Ibrahim Elkadi, bom dia. O senhor é um gênio. O melhor secretário que eu já vi de fazenda. Ele não paga e acabou pronto. Ah, é assim? É fácil. Até eu seria secretário de fazenda, entendeu? Eu só não pago pronto. Ô, gente, vamos melhorar esse fluxo de caixa aí, né? O que mais? Rapaz. O Arsenio Tardivo, de bom sucesso, em nome dos moradores, solicita que a Prefeitura coloque lombada na rua Jaguarari, em Vila Nova, bom sucesso, no trecho entre a rua Mundo Novo e Rua Tapiramuta. Eu conheço a região. E também placas de proibido estacionar, no lado direito, de quem sobe a rua Mundo Novo, até a rua Tapiramuta, pois está havendo motoristas e motoqueiros transitando em alta velocidade, estacionando em fila dupla, que deixam a rua perigosa. Estão colocando em risco aí a vida da população. Fila dupla é questão de agentes de trânsito, diretor Stevenson Koga, manda uma viatura lá com uma caneta afiada. Agora, sabe o que aconteceu naquela região, Carla e ouvintes e telespectadores e internautas? A Prefeitura recapiou uma série de avenidas ali em Bom Sesso e agora dá um tapete. Aí o pessoal aproveita e... Então precisa de sinalização, precisa de lombada, precisa de semáforo. Precisa saber aqui defender lombada, né? Eu acho lombada uma coisa horrorosa. Pois é. Pois é. E aliás, vou deixar aqui um recado, Prefeito Guti, eu tenho andado pela cidade, porque eu tenho observado que falta de sinalização de solo em Guarulhos. É, está feio. Nós temos um monte de lombadas apagadas. Sim. Né? Há um monte de faixa de pedestre apagada. Isso se resolve com tinta. Tinta, coisa mais simples do mundo, né? Ou pelo menos deveria ser. Então, por favor, aí que eu falo, cadê a Pro Guarulhos? Está faltando um capricho aí. A Pro Guarulhos seria para isso, para repintar uma faixa de pedestre, pintar uma lombada. Qual é o mistério, o segredo? Até eu sei pintar uma lombada. Quem é que não sabe pintar uma lombada? Pega um comissionado e manda pintar uma lombada. Agora, é triste. Eu já sou contra a lombada. Agora, a lombada sem pintura ainda, sem identificação? Terrível. Eu acho que o próximo prefeito, seja quem for, se for o Guti, se for outra pessoa, tem que repensar o papel dos comissionados, viu? É melhor você ter o operário braçal, que vai lá e pinta uma lombada, que você tem um assessor de porra nenhuma que não sabe nem o que faz. Só, só... Aí vira guardião do prefeito, né? Lá no Rio de Janeiro, guardião do prefeito. 754. O Valdemar, aqui na live, mandou. Vocês sabiam que quem montou a GCM foi o professor Neftalis? Verdade. Foi no governo do então prefeito Neftalis, em 1997. Aliás, eu tirei essa história limpo, viu? A primeira turma começou em 1997 e a operação da GCM começou em 1998. Então, oficialmente, a guarda foi implantada em 1997, quando Neftalis era o prefeito. Mas, bem na verdade, o mérito da GCM no Brasil, sabe de quem é? Jânio Quadris. Olha. O Jânio Quadris, quando foi prefeito, foi eleito quando? 1985. Isso. 1985. Foi eleito prefeito paulistano e ele falou, vou recriar a guarda civil. E aí, foi uma gritaria, Carla, imagina. É verdade, eu imagino. Tudo que o Jânio falava, hoje... Aí, quando ele criou a GCM, aí o Brasil inteiro copiou. Olha só. Porque deu certo. Que era uma ideia excelente. Parabéns, saudade do ex-presidente, ex-prefeito paulistano, Jânio Quadris. Bom dia, Pedro. Coga não é mais diretor do trânsito. Não é mais? Eita, estou mal informado, hein? Recebi aqui também da Juliana, não é mais o Coga, mudou. Onde é que está o Coga? Ué, ele falou comigo esses dias. Pois é. Ué, não tinha motivo para sair, não. O que aconteceu... Ou foi se dedicar à campanha. E aí, quem é? Vamos lá. Então, quem é que ficou no lugar? Até então, atenção, secretário Paulo Carvalho. Secretário de Transportes. Manda alguém com a caneta afiada lá em bom sucesso. Um agente de trânsito. É outra categoria, precisa de concurso, hein? Guarulho. Sim. Pedro, estamos em pandemia, né? Época normal já não se fazia. Imagina agora, que a desculpa é pandemia. Pois é. Aliás, prefeito Gutz, me permita um conselho de marketing de graça? Vamos lá? Vamos, bora. O pessoal, durante a pandemia, as atenções voltaram muito para a saúde. Muito. Muito. Só que agora estão flexibilizando, né? Os casos são... O pessoal está meio que... Agora, sabe o que está acontecendo? A população vai se voltar para a zeladoria. Peça atenção. A população vai se voltar para a zeladoria, aquela rua que está mal pintada, aquela lombada apagada, aquele ponto de ônibus que está feio, aquela praça que está feia. Então, governo, peça atenção nisso, hein? A zeladoria volta a ser pauta. Não adianta vocês ficarem bancando. Durante a pandemia, nós somos heróis. Ótimo. E agora? O pessoal começa a reclamar do buraco, da falta de pintura, da praça, do ponto de ônibus, da UBS, que não tem atendimento pleno. É por aí. O que mais? 7,50 a gente. A Juliana, que mandou aqui do COGA, ela fala que mudou para o meio ambiente. COGA mudou para o meio ambiente. E aí? Pois é. Meio coringa também. Ontem encontrei com essa ouvinte, nossa ouvinte Juliana, eu estava passeando com um cachorro ali em frente ao Pet Park, próximo ao Shopping Maia, ela estava fazendo caminhada, e aí eu já solicitei aqui, ali precisa de uma pista de caminhada, fica a dica aí. Verdade. Precisa, gente, muitas pessoas fazendo caminhada, qualquer horário de manhã, sai para trabalhar, já tem gente fazendo caminhada ali, aquela região precisa de uma pistinha, é bom qualquer região, né? Vocês falaram no começo do programa, o Virgílio mesmo está usando a pista, corredor de ônibus. Corredor de ônibus e da pista de caminhada é uma piada, né? Anel Viário, não tem ônibus. Aliás, tem um ponto de ônibus enorme ali no Anel Viário, eu nunca vejo um passageiro ali. Na hora que eu passo ali, cem e vinte da manhã, eu vejo um passageiro. Esse Anel Viário, esse corredor de ônibus também foi um presente de grego, né? Não liga lugar nenhum a nada. Liga o quê? Vila Galvão? Ah, aonde é o CECAP? Para que serve isso? Nós usamos de um corredor de ônibus até o metrô Tucuruvi, que não foi feito. Até hoje não tiveram a ideia de fazer um corredor do aeroporto até a rodoviária do Tietê? E esse sim seria um corredor necessário para táxi e ônibus, né? Enfim, 7,58. Vamos embora, Carla? Bora! Então tá bom. Ponto final na edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser. No ar, radar, radar, radar de notícias. Prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias, radar de notícias. Radar de notícias.